Direto aqui com a Corban Marcenaria, estou com amor e quem nos acompanha, quem tem nos acompanhado nos últimos programas sabe que a Corban é o nosso socorro quando se trata de imobiliário, não é, Rô? Sim, é verdade, a gente está aí para surpreender o cliente, né? É, a gente a Corban além do móvel planejado, sob medida, novo, a Corban também faz reparo naquele móvel que a gente quer repaginar em casa ou que está com algum defeitinho, com uma porta meio caidinha ou que tem que trocar só a parte da ferragem, não é, Rô? Vocês dão aquele jeito na casa da gente, não é? Sim, fazemos sim, nós temos feito muito ultimamente, é, troca de puxadores, a parte da ferragem, fechamentos, às vezes, modernizar, às vezes colocar uma cor, né? Isso a gente tem feito bastante. Que é repaginar aquele móvel que a gente já tem e que a gente não quer se desfazer, porque muitas vezes a gente investiu muito numa cozinha, ela vai ficando já ultrapassada, a gente quer dar uma cara nova e ela ainda, e ela tem um material muito bom, então tem como repaginar com a Corban. E hoje a gente quer dar um recadinho que a gente ainda não deu. Para você que vai se mudar e vai fazer uma casa nova, para você que vai casar e precisa mobiliar a sua casa, a Corban também faz aquele trabalho de design de interiores, não é, Rô? Sim, a gente faz essa parte do design de interiores, desde a cor de textura de parede, de chão, cor de mobiliário, isso tudo a gente faz também. Então, se a pessoa, isso quer dizer que se a pessoa não tiver um decorador ou um arquiteto, ela pode contar com esse serviço, com esse plus da Corban, não é? Sim, a gente, nós fazemos essa consultoria aí, até tem um cliente que a gente está executando já, né, que envolve até obra, né, que ela fez uma mudança na cozinha dela, vai ser feita uma remodelação, a gente vai aproveitar todos os armários dela, só vai incluir alguns, porque é necessidade dela hoje, e fazer aquela, aquela, modesta troca de portas, que é o que a gente faz. Pois é, assim, ó, gente, a Corban começou tímida, fazendo só móveis. E claro que quando tu começa aí no cliente, tu vê que o cliente tem outras necessidades. E vocês foram agregando, não é, Rô? E trazendo profissionais junto de vocês, que a Corban se responsabiliza, não é? E que consegue fazer todo esse serviço na casa do cliente e entregar pronto. Tem coisa melhor do que tu concentrar todo o trabalho de uma obra no único fornecedor, não tem coisa melhor, não é, Rô? Porque daí a gente não se preocupa com nada. Vocês entram com o serviço de pintura, a pedra, a obra em si, não é? E agora também com o design. Agora com o design. É, por isso que a gente é fã da Corban, e a Corban, além de tudo isso, tem um valor super justo, entrega no prazo. Tem comprometimento, porque a maior preocupação que a gente tem quando começa uma obra, ai, vai atrasar, ou vai ser muito mais caro do que a gente imagina. Não, a Corban já entra com aquele orçamento fechadinho, tu já sabe quanto que tu vai investir e tu sabe exatamente o dia que tu vai receber. Isso aí. Não é, Rô? Sim. Obrigada por hoje. Imagina. Semana que vem tem mais Corban pra você.